Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 371 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Revelo como sempre abrindo alas e essa semana trataremos da divisão até 61 quilos tem uma amizade destruindo a dinâmica esportiva dessa divisão contornos interessantes a luta do último sábado foi polêmica e amizade entre Aljamão Sterling de Vale Chiville vai criar uma cena feia nesse esporte aguarde o que eu estou falando e para debater isso temos o time caseiro completo aqui começando por ele o nosso Sheik Lucas Carrano enviado especial diretamente do Bahrein que está passando muita fome porque está no mês do ramadã né Carrano já não come há muitos dias já perdeu 12 quilos deu uma chupada uma chupada grande né Carrano como vai fala Renato amigos do sexto round eu não posso nem fazer meu jejum intermitente aqui em paz que eu sou obrigado a ser alvejado por essas piadas maliciosas com 32 segundos de programa é um negócio assim o público do sexto round já clama nos portões aí do sexto round corporation para que o Carrano seja deixado em paz em alguns momentos mas numa coisa você tem razão começou o ramadã que é nos portugueses lá de Portugal chamam de ramadão inclusive que é o meu mês favorito para se estar no Oriente Médio porque quer dizer que as ruas estão vazias o trânsito está uma dele hoje da última vez que a gente foi gravar aqui eu falei com vocês né sair do escritório era seis horas cheguei aqui em casa sete cacetada hoje eu saí tipo cinco e pouquinho cheguei aqui antes cinco e meio já estava em casa irmão bom pra caramba por mim era onze meses de ramadã e um sem mas muda alguma coisa falando sério agora muda alguma coisa na tua vida alimentação tirando o trânsito e alimentação você não é obrigado a fazer nada né não não sou obrigado a fazer nada a única coisa que você não pode fazer porque você tem que ver que o aqui não é um país laico não né aqui não é um país like né que tem o facebook mas você não pode por exemplo eu não posso me alimentar em público na frente dos outros durante o sol né o tempo que o sol está no então você não posso ir no mcdonald's pegar um não está patrocinando a gente né mas foda-se pegar um big mac sair comendo na rua uma casquinha de sorvete ou uma água o que acontece se fizer isso carrando multa de 100 em bd que dá mais ou menos 200 e poucos dólares e você pode ser preso e tal mas assim na verdade é um processo e uma multa mas é bom brincar com isso essa nova iguaçu do oriente médio aí está saindo caro hein porra existe a chance de apanhar na rua se você fizer isso? cara apanhar não porque o pessoal está meio fraco sem se alimentar né não mas o que pode acontecer e eu já vi acontecer assim mas o pessoal foi rolou uma acho que esse ano passado eu vi uma notícia seguindo umas páginas e era isso tipo assim alguém passou pô os caras lá jejuando e o maluco passou comendo e ficou tipo comendo na frente dos caras e os maluco já estavam piroca das ideias já chamou a lei né botou os caras na lei aí eles tomaram a multona lá não sei como é que deu o que deu o processo se chegou a ficar preso mesmo ou não mas é problemático mas assim pra mim não muda nada chamaram o famoso MC Papo Reto né que é o... exatamente bom vamos seguir aqui temos ele também claro o grande galã de Niterói o nosso narrador do UFC Brasil como vai querido essa semana estou sabendo que você está de mudança encontrou um apartamento em São Paulo e já começaram as obras né André como vai ah já já tudo bem galera beleza prazer estar aqui de novo essa segunda-feira agradável aprazível nessa na grande São Paulo já agora pô já estou com um astral bem melhor bem mais calmo encontramos apartamento essa semana a gente já começa o processo de mudança mas como você disse né antes de mudar a gente tem que quebrar a paredinha né quebra a paredinha aqui bota a prateleirinha ali entendeu sobe um banheirinho a colar e assim a gente vai sendo feliz André você sugeriria ramadã em São Paulo para facilitar o transporte trânsito também já tentaram o rodízio então já tentaram o rodízio não deu certo pô talvez o ramadã é a solução sugestão então para o governador de segunda a sexta é rodízio aqui né sábado mete o ramadã sábado pô que aí o trânsito flui porque sábado o trânsito é ruim pra caceta também curiosamente o ramadã é o oposto do rodízio né o rodízio é onde você vai para comer churrasco sem limite e o ramadã é onde você para de comer né parabéns Carrano muito boa bom no sábado a gente teve fight night direto do Texas né San Antonio a luta principal foi Cody Sanhagan versus Marlon Vera e o Marlon Vera não apareceu né ele começou a lutar a partir do terceiro round fez um terceiro round bom quarto round mais ou menos e o quinto também sumiu de novo uma atuação do Marlon Vera assim inexplicável o Demi Amaya falou na transmissão começou a conjecturar se o cara estava machucado com problema pessoal né porque não tem nada a ver com Marlon Vera que a gente viu nas últimas rodadas mas o juiz ainda deu vitória para o Marlon Vera né que provavelmente o sobrenome do juiz é Vera né já é complicado isso mas e aí o Cody Sanhagan passou de fase teve uma atuação muito boa eu marquei 4x1 Sanhagan e ele vai ser o terceiro do ranking agora na atualização na terça-feira e aí ele desafiou o Merab do Vallisville né o Vallisville estava lá com o Jamão Sterling na plateia e aceitou a luta de cara né disse não é uma ótima luta eu quero vai ser legal etc e tal só que meus queridos André Carrano o cara já venceu o José Aldo Piotr Rian em sequência é o número 1 do ranking o Tyroshot já é dele de repente já era na última rodada agora é com certeza dele só que não vai lutar porque o amigo é o campeão o amigo não segundo o Vallisville é o melhor amigo é o campeão né é o brother é o brother o brother parece é tipo é o brother é o brother é aquele que os dois viajam junto pra Tailândia e tiram foto de mão dada um com o outro vão de brother de mel brother de mel pra Tailândia bom é tipo eu não sei se é tipo Mahashev e Habib porque o Mahashev e o Habib são amigos desde 10 anos de idade né mas são são parças e não vão lutar aí tem duas linhas de pensamento a primeira delas é o Vallisville está fazendo uma grande cagada porque a janela de oportunidade no esporte é pequena né e se o bonde o cavalo laçado passa ele porra não vou lutar não vou lutar e na próxima rodada pega um cara duro perde acabou nunca de repente nunca mais volta né esse é o primeiro ponto de vista amigos amigos negócios à parte pô faz um bem bolado aí com o Sterling cada um treinando um lugar depois volta-se a mil que é difícil também né a competição é muito fala muito mais alto mas essa é uma linha de raciocínio a outra é amizade e nem a força do tempo é assim não luta com amigos obrigado amigos não lutam porque a amizade o amor o afeto o carinho fala mais alto do que o dinheiro e o dinheiro não deve ser o governador das pessoas e sim o amor o dinheiro não traz felicidade André Azevedo e Lucas Carrano o que que vocês acham dessa situação e qual lado vocês apoiariam o do pouco pirão o meu primeiro a minha família primeiro bom deixa eu pular não vou falar o que eu ia falar e o outro é amizade a mais forte quer começar Carraninho ou vou eu cara pode começar eu sei que você tem opinião polêmica e mamilos e eu vou é bom que depois eu saio eu saio como o bonzinho da história mamilos mamilos são polêmicos como eu diria isso é muito boa olha só eu acho que a parada é a seguinte claro tem essa história da amizade dos dois mas eu creio que já deve ter alguma conversa ali de bastidores primeiro que assim eles não vão lutar definitivamente além da amizade eu acho que o Alderman Sterling sobe de peso ganhando ou perdendo do Serrudo ponto o cara não fica mais de galo será? eu acho eu acho já tem dificuldade de bater o peso o cara não tá ficando mais novo e vai abrir espaço pro Merab deixa eu te perguntar principalmente vamos imaginar a seguinte conjuntura ele vence o Henry Serrudo primeiro lugar se ele vence o Henry Serrudo de forma polêmica e tal há espaço pra uma revanche imediata mas vamos dizer que isso é um caso de exceção é uma exceção né vamos lá vamos dizer ele vence o Serrudo e aí o próximo title shot é do Sean O'Malley o rapaz mais popular da divisão que é um casamento maravilhoso pro Aljamã Sterling e se bobear o Aljamã Sterling faria mais dinheiro lutando com o Sean O'Malley do que lutando com o Volcanoj que campeão é de cima e aí o Dana White fala ó Sean O'Malley quero que lute com você ele vai subir no auge com o cinturão com tudo lindo na maior bolsa da vida dele com um adversário que é uma teoria fácil pra ele André é eu acho primeiro que eu acho que o Aljamã já deve não esse é um ponto esse é um ponto a ser colocado sim porque é um ponto que interessa ao Sterling não tem dúvida e o Sean O'Malley deve ter algum acordo já amarrado com o UFC alguma cláusula por ali porque você vê ele tá quietinho tá na dele o Merabe ganhou ele não desafiou tá quieto então ele eu creio que seja o próximo da fila mas assim será será que ele já vem falando o Sterling já vem falando que vai subir de peso o Sterling já vem falando que vai subir de peso já tem um tempo seria uma oportunidade porque o timing de Volcanoj que Pantera que tá se desenhando mais pro meio do ano seria perfeito pra ele aí vamos dizer tá bom ele ganhou o Cerrudo continua no galo aí vai pegar o Sean O'Malley cara quando que ele vai lutar de novo contra o O'Malley o O'Malley já tá um tempo sem lutar e aí beleza ele ganhou o O'Malley mas tem o Merabe uma hora ou outra ele vai ter que subir vocês acham que ele você na tua opinião você acha que ele enfrenta o O'Malley pra depois subir de categoria e aí dá a vez pro Merabe eu acho que isso é o mais provável porém tratando todo aviso já seria uma quebra de pacto porque o pacto é ele lutar com o Cerrudo e subir então assim pode ser que a gente já veja uma ruptura se ele não cumprir a palavra dele mas vai ficar muito sedutor pro Sterling não lutar com o Sean O'Malley eu acho que assim é uma daquelas difíceis de passar e o UFC obviamente prefere Sterling e O'Malley do que Vale Chivil e O'Malley por cinturão vago tudo bem cara mas olhando pra a equipe do Sterling olhando pros negócios seria muito mais bacana o Alderman subindo pro Pena e o Merabe fazendo cinturão interino com o O'Malley o O'Malley tá ferrado de todo jeito que vai pegar um wrestler brabo que é o Merabe vai pegar um wrestler brabo que é o Alderman ou vai pegar um wrestler brabo que é o Cerrudo se o Cerrudo venceu o Alderman e o Sterling possivelmente o Cerrudo não vai não vai pra de cima eu acredito tem mais é que ficar no peso galo e principalmente se for o Sean O'Malley ele vai lamber os beiços então eu acho que o O'Malley tá ferrado de qualquer maneira e eu acho que o O'Malley vai fazer dinheiro pro UFC com qualquer luta principalmente se for contra o Cerrudo mas essa tua situação do Alderman continuar pode ser sim é uma quebra como você disse de palavra e outra cara é muito difícil dele bater o peso muito difícil ele bate assim se comprometendo então eu creio que ele quer se testar no peso do Pena e se ele subir perdendo ou ganhando eu acho que ele nem volta eu acho que pode terminar mal por dois motivos eu lembro muito bem vocês lembram também de Rashard Evans e John Jones tinha todo um discurso de que não lutamos somos amigos e blá 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 foi só o Rashard se machucar o John Jones entrou no lugar dele pra luta com o Shogun e o Rashard foi o campeão e o Rashard saiu da academia porque a equipe meio que tomou o lado do John Jones que era a sensação assim no final das contas são dois competidores e no final das contas os dois trabalharam a vida inteira pra ter o cinturão agora Carrano o que você acha que pode dar dessa situação e pode acabar mal de outra forma também tipo por exemplo o Sterling vai lutar com o Cerrudo e de repente em maio então março abril maio então faltam dois meses um mês e pouco e aí o vencedor dessa luta ainda vai ficar uns três meses pra voltar e tal pode ser que o Dvalesville ele pense assim ah vou pegar uma outra luta aqui aí ele pega o Cody Sanhegan que é o que desafiou ele que faria mais sentido de ranking ou a gente descobriu hoje que o Umar Nurmagomedov o primo mais novinho não é o Umar novo porque o Usman é mais novo ele é o irmão mais velho do Usman né mas dentro dos que estão no UFC é o mais novo o Umar Nurmagomedov o Umar disse hoje no Twitter que foi oferecida pra ele ele contra o Dvalesville main event do Fight Night 13 de maio que é perto de Sterling e Serrudo ou seja na teoria um deles ficaria ali de reserva pro Pay Per View e foi oferecido e ele aceitou e só não vai rolar porque o Dvalesville tá machucado então ele falou olha se recupera logo que eu quero lutar com você em junho e julho aí olha olha o pepino o Dvalesville venceu o José Aldo o Pioter Rian é o número 1 do ranking ele porra se botar na linha de tiro contra o Umar Nurmagomedov que tem um jogo parecido com ele e é o 11º do ranking ou o Cody Sanhegan também ele pode muito bem perder qualquer uma dessas lutas e o cavalo laçado passou né o que seria triste pra biografia dele também concordo? é cara não eu acho que você tem você tem razão e aquelas duas afirmações né que você fez lá eu acho que elas nem são contraditórias elas podem ser complementares por um motivo de fato pode ser amigos amigos negócios a parte agora por outro lado eu não tenho do ponto de vista assim do cara não querer ah não quero lutar contra meu amigo aqui não tem problema campeão se você não quer lutar com ele mas entenda que por conta disso você tá se colocando numa posição mais difícil diferente é pior é uma questão de ponto de vista o que não dá depois é pra reclamar de falta de oportunidade pra reclamar de dificuldade ele teria essa chance de disputar o cinturão não vai disputar porque fez essa opção voluntária de não lutar e tá arcando com as consequências se estiver tranquilo com isso meu amigo vá lá não lute não faça a grande questão que eu acho é o seguinte a gente tem que ver um outro aspecto aí também da história que é como essa tensão constante pode afetar eu não duvido da amizade dos outros não conheço pessoalmente o Aldiaman Sterling nem o Merab de Vachiliville não sei eles dizem que são muito amigos eu acredito nessa declaração mas só colocar uma pulguinha aqui atrás da orelha que é isso também essa proximidade em um dos dois lados dessa relação parece estar se colocando em uma situação mais difícil constantemente claro que o Aldiaman Sterling já subiu a montanha mas ele subiu a montanha mais por uma questão de timing porque ele chegou lá um pouco antes do que necessariamente falta de mérito do Merab que tá vindo vencendo todo mundo também e até agora desde a hora que o Merab foi chegando perto quem tá abrindo mão pra não prejudicar o relacionamento é ele ele é que não vai lutar ele é que vai fazer vamos ver se daqui pra frente acontece esse cenário que o André falou do Sterling falar não eu abro mão mudo de categoria porque aí meio que dá uma equilibrada no lance o que pode rolar também eu não descartaria mais uma vez uma possibilidade é daqui a um ano o Merab como você falou tem que pegar outra luta vai pegar o Mano Magomedov o UFC certamente sacaneando o cara porque fica travando a categoria bota ele pra pegar um adversário que tá 10 posições atrás tudo isso acontecendo uma hora ele vira e fala assim ah meu irmão quer saber de uma coisa tô de saco cheio só eu ficar cedendo aqui e aí o negócio vai pro Vinagre e os dois acabam saindo na mão aí mesmo que seja às vezes ainda tudo que publicamente ainda é meio bonitinho mas às vezes a coisa pode dar uma complicada não descartaria também só pra colocar um terceiro cenário aí mas tem um ponto também vocês tão falando do Merab travar a categoria e tudo mas olha só se não tivesse o Sean O'Malley nessa equação eu concordo com vocês ele estaria sendo um pé no saco ali pro UFC e o Dana poderia puni-lo mas nesse caso tem o Sean então o Merab agora ele não tá incomodando em nada essa história dele no lutar contra o Aldi Amen inclusive eles nunca foram emparelhados então essa história vem a baila numa potencial luta mas eles nunca foram emparelhados e o Merab virou as coisas e falou não no luto com o campeão entende? é porque nem chegou a oferecer né porque eles já fizeram já deixaram claro é eles já deixaram claro logo de cara que jamais lutariam com o outro então a partir do momento que ele tá lá ele já passa eu concordo que o o Sean O'Malley é um atleta que fatalmente foraria a fila mas ainda assim uma coisa é você falar assim pô olha que esse cara foda que a gente tem aqui vamos trazer ele e passar ele na frente de todo mundo porque pô ele tá arrasando etc e tal e outra completamente diferente é ficar com essa impressão assim olha o número um tá sentado ali e o resto da galera tá aí é tipo você tá na fila do supermercado esperando alguém buscar alguma coisa e falar não pare de passar na minha frente aí aí vem o outro não pare de passar na minha frente aí e você vai continuando o número um da fila você sempre é o próximo e vai deixando as pessoas passar porque você esqueceu alguma coisa pra trás é isso que tá acontecendo e isso pega meio mal pro UFC o boxe tem até uma regra que não tem no MMA que é a obrigatoriedade do campeão defender o cinturão contra o número um do ranking dentro de um determinado intervalo de tempo porque isso traz uma certa legitimidade é ruim pro UFC o ranking do UFC já é desmoralizado o suficiente sem isso e fica mais ainda quando ele passa a ser só um número entendeu é agora não tá com cara de que sei lá eu entendo que pode dar zebra mas não tá com cara o Carrano você viu o vídeo né do gravado de que o rapaz na torcida o de Valesville tava lá no Texas o rapaz na torcida começou a gritar luta com o Sterling luta com o Sterling o de Valesville pulou a grade pra bater no maluco e disse eu vou F a sua cara ou seja o cara é passional né não tá tipo assim a amizade é tão forte o elo né e Kobe Cov e Tomás Vidal já dividiram quarto né quantos copos de cerveja ele pode ter tomado ali também tem tudo isso cara de folga um monte de balde de cerveja bebendo cerveja de graça tem os barbitúricos né não sei nunca se sabe tem a galera que tá bebendo aí e pô fazendo né fazendo coisa que não deve né na TV aberta né pode ser mais um caso bebendo e tomando bebendo e tomando antibiótico né junto aí dá um revertério ó mas isso tudo que a gente tá falando depende do resultado claro de Aljamã Stanley em Serrudo dia 6 de maio é o mesmo evento né de Chardes do Broncos versus PNU Dariush e e se o Serrudo vence o Nota é desatado né o Serrudo vence aí faz o Serrudo versus O'Malley aí o Sterling o Vallisville espera um pouquinho luta com o Sanhegan ou mesmo o Omar porque né o timing não vai favorecer ele só esperar só que se o Serrudo vence não tem nada do que a gente tá falando não tem treta nenhuma é só se o Sterling vencer o Serrudo a pergunta que eu faço pra vocês é quem é favorito? quem vocês acham que leva essa luta? o Serrudo tá muito tempo parado né já tá mais velho vocês acham que ele é o mesmo de antes ou o Sterling é favorito pelo timing? eu acho que o Serrudo é favorito cara eu nunca aposto contra o Serrudo aquele moleque é muito embaçado tem um drive de competição diferente eu tenho certeza absoluta que tá parado mas tá se matando de treinar pra pegar esse cinturão de volta e tem uma coisa você fala ah o Nota tá desatado se o Serrudo vencer rapaz eu não duvido absolutamente nada que esse cara vença e bata o pé e fale assim ó agora eu vou lutar na de cima entendeu? aí é outro nó né? aí dá outro nó aí você tem ferrou porque aí você tem Xanomali contra Merab por um cinturão interino uma luta ruim pro Xan que pode ser e o Sterling segue lá né? porque vai subir com derrota entendeu? eu acho que ele sobe de qualquer maneira principalmente com derrota então ele vai ter que cruzar com o Merab em algum ponto cara eu acho que esse cara não fica no galo eu acho que é a última corrida tá na hora de rever essa amizade não hein André? tá saindo muito caro isso tá atrapalhando a gente tá trabalhando a gente e deixa eu lembrar pra vocês uma coisa Carrano antes de passar a palavra pra você eu sei que estou te interrompendo e peço perdão não relaxa vamos lembrar que teve um certo momento na história do MMA que Ronaldo Jacaré poderia ter enfrentado Anderson Silva e não enfrentou porque eles treinavam na mesma academia e a gente sabe como é que terminou essa história né? o Jacaré não teve a chance de disputar o cinturão nunca teve e o Dana White inclusive que é macaco velhíssimo nesse esporte já avisou vai terminar mal e aí? mas você sabe que nessa época aí e eu sei porque eu tava bastante na X-Gym sei se você tá falando é 2011 12 por ali até 13 o Jacaré falava que lutaria com o Anderson pelo cinturão pelo cinturão ele lutaria o Anderson falava de jeito nenhum mas sabe meio que aconteceu ele chegou no momento em que ele falou isso uma vez e a resposta foi então você vai ter que mudar de academia porque aqui você não fica e aí acabaram que a resenha parou e ele não disputou o cinturão depois o Anderson trocou de academia foi fazer o camp nos Estados Unidos Black House e o tempo passou né? pois é eu ainda acho que deve haver uma conversa do Shannon O'Malley já alguma coisa engatilhada com o FC assim de algum lugar garantido você vai pegar o vencedor o próximo title shot é teu porque cara ele lutou contra o Ian tá quietinho tá esperando então acho que alguma coisa tá engatilhada agora a gente tá falando essa história de subir a gente tem que lembrar que não é só subir e pegar o Volkanovski possivelmente vai ser o vencedor de Volkanovski com Pantera né? e tudo indica que vai ter um FC no México né senhor? porque temos três campeões mexicanos hoje né? e pode ser do Volkanovski ganhar e abandonar o peso pena também pô ainda tem essa cara tá tudo intrincado e se ele perde tem revanche imediata também né? não tem então é é lá e cá ainda tem isso e tem o timing né? quando que eles vão lutar? semana? fight week? sei lá? o Carrano que é bom dessas datas aí e quando que luta de novo tem tudo isso eu diria que se é uma luta entre eles pela forma como não tem nem anúncio os caras não parecem que tá nem em camp antes de agosto sem chance não tá com a menor cara de que vai ter acho que julho tá com a maior cara de que vão trazer o John Jones de volta talvez o McGregor e tal pra dar um não sei um dos dois pra dar um gás nessa na International Fight Week agora só eu ia falar um detalhe você tava falando sobre a luta do Henry Serrudo e do do Benjamin Sterling rapaz acho que o Dana White se tivesse jeito de dar nocaute duplo e os dois perder ele torcia nessa luta né? pra isso tá torcendo pra lesão pra alguém machucar e entrar o Sean O'Malley porque de qualquer jeito quem quer que ganha não sei como é que casou essa luta porque qualquer um dos dois que ganha dois caras que não tem uma relação boa assim não é que não tem uma relação boa mas não é uma relação fácil com a empresa sempre difícil de negociar aquele negócio lá e cair e os dois em caso de vitória ou de derrota podem acabar causando aí um pouco de transtorno digamos assim pro plano da organização mais uma vez tô falando sobre o ponto de vista do evento sobre o ponto de vista de quem tá ali casando as lutas e organizando é curioso como é que parece que nesse caso não tem assim tem ruim e menos pior né não vai ter muita saída sem fricção não é e eu gosto do apelido que o Serrudo deu pro Sean O'Malley né aquele cabelo ele parece o Ronald McDonald aí o Serrudo chamou ele de Ronald McDonald Carrano explique por favor é porque o Ronald McDonald é o mascote ele é o palhaço lá o mascote do McDonald e Math que é M-E-T-H né e não Mac igual o sanduíche é metanfetamina que é uma epidemia nos Estados Unidos e que deixa as pessoas com uma aparência física um tanto quanto desgraçada por dizer assim ele ficou parecendo o Ronald McDonald nos dá carreta furacão pra trazer pro exemplo brasileiro só que com droga também né tem esse outro detalhe agora olha só a gente e eu me incluo nesse bolo porém já virei essa chave de uns tempos pra cá de uns dois anos pra cá a gente sempre coloca o O'Malley contra aquele cara como aquele cara que vai pegar um wrestling e vai morrer um cara que não é bom um cara que ah não não vai a gente tá botando aqui o Merab o Serrudo e o Sterling como caras que atropelariam o Sean O'Malley mas olha ele já mostrou e principalmente contra o pior triângulo uma luta equilibrada é claro decisão dividida mas ele já mostrou que é de verdade eu apostei nele contra o Pioterian o meu na reta eu sou maluco eu não tenho nada a perder ninguém me respeita mesmo ninguém me respeita o moleque é de verdade não é maluquice não o moleque é de verdade a gente tem que lembrar isso tem que lembrar disso eu acho sei cara eu acho que dessas três eu acho que o Serrudo é a melhor luta pra ele porque o Serrudo ele não é um wrestler tão pragmático ele quer trocar ele tem um boxe bom ele nunca foi mesmo sendo campeão olímpico tirando as primeiras lutas dele no MMA ele sempre misturou bastante agora o Valle Chiville com o Sean O'Malley tá com uma cara de 30 quedas convertidas e 70 tentadas e jogo de grade e porra o Merab com qualquer um né cara o Merab na academia com o Bob ele não faz sparring de jab direto ele vai pra garrafa ficar fazendo o que ele faz e aqui entra a gente o Dona Oif não quer muito o Merab campeão né não eu acho que só eu acho que pouca gente quer né cara a verdade é essa eu acho maneiro o estilo de luta dele eu sou maluco nem o melhor amigo dele quer pô porque se ele for campeão o melhor amigo dele não vai ser mais ele tá numa situação tão ruim que nem o melhor amigo dele tá torcendo por ele cara olha só pra quem faz uma leitura um pouco mais profunda do MMA ali dentro do octógono chamou a gente de rasa hein Carrano não de jeito nenhum eu falei que ninguém me respeita aqui há três minutos atrás eu fico feliz que o André vem e comprove isso em tempo real não de jeito nenhum o cara ele deu show na luta contra o Piotrian pode não ser aquela coisa linda aquela luta linda de trocação plástica que nem o Amélia que nem o Adesani o Adeson Silva mas cara taticamente e o jeito que ele tratou o Piotrian cara ele deu um nó no cara lutou muito pro negócio é bom do MMA a retranca italiana do MMA o Catenatio do MMA ele faz aquela não é bonito mas funciona é isso o Carrano meteu uma referência agora o Catenatio eu não entendi nada um total de três pessoas entre 40 mil vão entender aí o André ainda cara tão gentil não claro é o Catenatio ainda tentou fazer um né porra Carrano ajuda cara podia trazer um eu vou tentar melhorar para as próximas vezes podia meter o Celso Rote o Celso Rote do MMA ficou mais fácil ele ficou machucado por dentro que você falou que ele é raso ele quis meter o Catenatio Celso Rote que está bem conhecido como Sexy Rote Celso Rote ele que foi o vocal Dave Lee Roth Dave Lee Celso Rote é a cruz uma nova entidade nasce bom vamos embalar chega pelo amor de Deus acabou acabou é o Brasil jogando cigano do Brasil meu querido Carrano um grande abraço para você já acabou chega não aguento mais vocês também tem mais o que fazer Carrano abraço para você quero saber como está a semana na Nova Iguaçu da Arábia Saudita no Bahrein para para parem as máquinas parem as máquinas breaking news Carla Esparza está grávida que isso começa de novo começa de novo podcast para falar só disso peraí ela está grávida de um de nós três quem está mais perto é vocês já vou deixar o meu já vou tirar o meu fora está grávida tem a foto dela estou vendo aqui no Sherdog ela e o marido aqui tem a cara parece contador é desenvolvedor de software Carla Esparza também era uma campeã bem pragmática Dona White não deixa triste será que ele vai tentar engravidar o de Valishvili para ver se resolve mas Carrano por favor abraço da cobrinha também eu poderia ir aqui na bola de segurança falar vou mandar um abraço da cobrinha para a juizada não é bola doce de segurança segurança ele está sujando com segurança segurança do shopping lá segurado da toalha do enganou ele não esqueceu essa história ainda que susto para o pessoal que é 30 a mais é lembrar do óleo iner que passava aqueles caras na rua vendendo as voces precisava pingar óleo iner nesse ouvido seu para tirar a cera porque você não está escutando direito é bola de segurança porque eu poderia falar aqui que o juiz roubou e fez não sei o que ou que foi mal mas eu vou mandar um outro abraço da cobrinha que ele é só para ser a cereja no bolo de má sorte de um cidadão chamado Alex Pérez o cara mais cagado de pombo da história do planeta terra a luta dele contra o Manel Cap foi cancelado o Manel Cap até passou um pouco do ponto ao expressar sua frustração viu a frase que ele meteu um covarde morre várias vezes na vida antes da morte o cara teve um ataque epilético o cara teve uma confusão e o Manel foi lá e jogou mas tem background não vou dizer que tem motivo mas tem uma historinha aí o Manel Cap acusou o Pérez de ter espiões no treinamento durante o camp dele ele envenenou eles igual a caixa e pegou no Alex Pérez ele teve uma convulsão foi isso é tipo isso mas teve essa historinha por isso que o cara estava amargurado desse jeito creio eu cara olha o retrospecto só para justificar essa abraça cobrinha olha o retrospecto recente de 2020 para cá dos últimos 3 anos na verdade nem 2020 praticamente 2021 porque era no dia foi no final de 2020 em novembro de 2020 ele teve uma luta contra o Beno Moreno cancelada aí perdeu para o Davidson Figueiredo luta contra o Matt Schnell cancelada depois luta contra o Ascaras Karoff cancelada depois 3 lutas seguidas contra o Matt Schnell canceladas em 2021 depois outra com Ascaras Karoff cancelada perdeu para o Pantoja cancelada contra o Amiral Base cancelada contra o Caicara France e agora cancelada contra o Manel Cap em 2 anos aí começa a coincidência vai vender 11 lutas canceladas e 2 derrotas vai vender capinha de celular porque não está dando para ele nunca então fica para ele eu vou fugir da obviedade aqui e mandar esse abraço da cobrinha para o querido Alex Pérez porque pelo menos o abraço da cobrinha ele vai ganhar já que lutar ele não luta mesmo então vai vir com o abraço da cobrinha para ele e tomara também que ele não se ferre muito com o problema de saúde que teve porque senão minha piada perde 90% da graça se ele tiver mal de saúde de verdade meu querido André um grande abraço para você tenha uma ótima semana que o novo apartamento traga boas energias e vibrações para a família tudo de bom e se quiser fazer aquele seu serviço tem um abraço para o Pachequinho mas também tem o serviço o Instagram André Azevedo 39 que você vai fazer no Fight Pass essa semana por favor tem inclusive eu ia subir um vídeo no meu Instagram tenho feito uns videozinhos marotos assim não faço nada elaborado que nem o Renato com roteiro nada não pego a câmera ligo vai de primeira sem texto sem nada por isso sai às vezes umas coisas meio malucas ali mas eu ia fazer um vídeo falando da conjuntura do peso galo aí eu cheguei outro fiquei o dia inteiro fora com as crianças shopping não sei o que cheguei em casa falei bom vou fazer meu vídeo aí eu entrei no YouTube aí tinha um vídeo do Renato falando sobre o peso do galo sobre o couro e falei vou assistir era exatamente o diagrama que eu tinha na minha mente ali o final do vídeo os casamentos eu falei bom Renato já fez tá feito então vou ficar na minha eu falei eu vou me recolher daqui a minha a minha humildade da minha pequena cobertura da internet vou deixar meu amigo brilhar ele fez um roteiro maravilhoso concordo plenamente com o que você falou lá e a gente complementou essa resenha hoje mas esse fim de semana não tem UFC estou de folga no fim de semana somente com resenha UFC Fight Pass vamos ter a Jéssica Andrade a Batistaca com a gente que vai estar no UFC 288 em ação que é a irmã gêmea do nosso editor Leandro são parecidos já que ele daram ele de Leandro Batistaca inclusive os dois nunca foram vistos no mesmo ambiente então a gente não sabe nem se é a mesma pessoa é, pois é eu não vi foto do querido não estaremos juntos quarta-feira né vamos almoçar juntos inclusive nós três né eu e você e Leandro né você que vai pagar né André é claro pô conta comigo pô ai graças a Deus que eu estou quebrado pode contar comigo vou levar vocês um estrela michelã aqui pra gente pra gente almoçar pode ficar vai levar na borracharia na borracharia michelã pra almoçar vou parar de comer hoje já bom vamos parar de lorota então um abraço pra audiência desse fim de semana vai pro Pedro Serpa rapaz encontrei o Pedro Serpa a gente encontra as pessoas em bar boate essas coisas né noitada pô encontrei o Pedro Serpa no negócio de aquele banheiro família rapaz pirâmide não pirâmide financeira de shopping cara que troca criança que as mães vão trocar as crianças fraudário é a palavra que você quer falar encontrou o cara no banheiro não teve manjada não encontrei o cara no fraudário eu minha mulher ele a mulher dele pô o seu André vai só reza vamos lá então um abraço aí pro Pedro Serpa prazer te conhecer irmão o abraço do Pachequinha esse fim de semana vai pro Lucas Alexander que fez a segunda luta no UFC lutou muito bem venceu muito bem o Steven Peterson e o nosso querido o Carrano não falou mas o nosso querido Joel Ogeda o árbitro que fez aquela cagada na luta do Vera contra o Saint Regan vai entrar na fila no tapa na cara aqui da Vila Madalena pode entrar na fila aqui na Vila Madalena a Vila já tá grande pra caramba mas entra aí como dizem em Portugal no rabo da bicha pra tomar o seu tapa na cara quem tem nessa fila do tapa na cara John Jones o primeiro da fila é o nosso querido ex-campeão dos 77 quilos Tyron Woodley o André também fica batendo em aposentado aí é fácil eu quero bater no cara ajuda aí o Hugo bateu nele enfim encerra logo essa bagaça que a gente tá falando de besteira chega a gente tem que fazer um podcast só falando besteira pronto vamos fazer um desse inteiro se soltar um pouquinho mais as coisas a gente sai preso desse podcast abraço a todos escutem também no Spotify no Google Podcast vocês sabem tchau e é tudo é tudo vendo e é tudo